Olha aí o trabalho de desinfecção aqui no mercado central, todos os boxes estão passando aí pelo trabalho de desinfecção, uma vez por mês esse trabalho de desinfecção acontece para retirar de vez assim, mesmo quando acontece a ocorrente de baratas aqui no mercado central e aí a ideia é retirar exatamente e impedir que esses insetos possam fazer a circulação aqui na área do mercado central. Esse aqui é outro trabalho que acontece no mercado central, que é o da lavagem da estrutura. Todos os boxes diariamente também são lavados aqui no mercado central para permitir que os consumidores tenham um ambiente limpo diariamente aqui e possam realizar suas compras. Então, vamos lá. 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 Obrigado.